Calma, calma, calma. Calma! 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 Nem ferrando, mano, é o play, cara, caraca Ele bateu a serra Ele tá cometendo em mim na check? Abre isso aí, pelo amor de Deus Nem ferrando, mano, nem ferrando, mano Caramba, a gente tá fazendo umas paradas impossíveis Meu, mano Sai daí, sai daí, sai daí Nice, significant Essa foi muito monstro Nossa, cara Você é louco? Ah, legião O Bill tá no meio do mapa Não, mas aí se tu faz isso, ela... tem head check? Tem head check, tem head check, tem head check, tem head check Só abre e vaza, só abre e vaza que eu tenho head check Nossa, save the bash Meu, sai Meu, sai Meu, sai Assim tem funigamer Sim, tem funigamer Sim, tem funigamer Não, não Não, não Então ele escolheu o hels. Nossa, eu estoquei na... Vou fingir que vou cair sem querer. Você vai me parar um pouquinho. O que você está na odial? Liga a minha adrenalina, por favor! Tira minha adrenalina. Obrigado! Bora, agora é o teste final Não vale a pena tirar o tóxido Ué, como eu não tomei esse Mawke? O Sandon tira? É, mas... Aí não tem... Não tem como Nossa Leituras, mano Ela não vai abrir a porta, não? Não tem como Não tem como Não tem como Eu não consigo recuperar o Sprint, mano Ele vai me prender aqui pra cima Não tem Palish aqui Eu chego na Palish? Meu Deus Meu Deus, o Burstocou no que, mano? O Burstocou no vento ali, mano? O Burstocou no vento ali, mano?